Olá! É um prazer ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Márcio Salle, eu sou dono e diretor criativo da Bispo, uma marca de moda masculina, e também ajudo homens a se vestirem melhor. Este é mais um vídeo do programa Stand Out Man, onde eu produzo conteúdo sobre moda, estilo e imagem pessoal masculina. Vamos ver então um guia de cores para homens. Use essas dez cores para influenciar as pessoas. Oitava cor, cinza, evoca neutralidade, praticidade, silêncio. A emoção que o cinza transmite é prática e conservadora. Presente no seu guarda-roupa, você pode usá-lo em um sobretudo, um terno, uma jaqueta, uma calça de alfaiataria ou qualquer outra peça. O cinza é uma cor muito fácil quando se trata de combinar cores. Em todas as tonalidades, do carvão ao cinza claro, eles funcionam com uma grande variedade de camisas e jaquetas. Nona cor, roxo e lavanda. Evoca realeza, espiritualidade, luxo. Presente de forma mais controlada no guarda-roupa de um homem, essas cores têm uma longa história com a realeza. Então, quando pensamos em roxo, pensamos em luxo. Também pensamos no mistério, especialmente com o roxo mais escuro. Tal como acontece com os vermelhos, a versão mais clara é mais divertida. Lavanda pode ser uma cor muito leve e descontraída para uma camisa social na primavera, por exemplo. Vamos lá. Tchau. Tchau.